4 da manhã, a inspiração se atrasou De regresso a Corteira Rebelo, marco o seu flow Três MCs na gravação noturna Hipop é o que temos, não nos tirei a fortuna A noite está calmo, o submundo silencioso A vida está fraca, mas eu sinto-me poderoso Ninguém me acompanha, eu sou carinhoso Por isso segue os meus passos, não fiques nervoso Filhos, rimas ricas, não ligamos aos troços Porque até eles não existem, porque temos bosses rodas Nunca tive vergonha de dizer que morei neste recinto Usar IBX, vocês estão comigo? É que lá estamos contigo Uai, olhão de 8125 E as MCs, três meses diferentes Com o mesmo objectivo que perdido nas nossas mentes Defendemos esta cultura com um dirigente Isto é rap independente Ou Hipop sempre crente É o IBX, o blues é o filme no rebelde Comunicações de a rádio, o segundo é o quartel Os versos cortam-te o lábio e se tu não te mantens fiel Vamos estar rendendo na SIC e ficamos com o papel Procura ser original Evita-te para ti Não faças rap artificial Senão vão chamar-lhe um I Evita essa onda Mano, entra na roda A mim nem me incomoda Mas para ti pode ser foda Fica só o conselho, interpreta como tu quiseres Minhas ideias Isto é rap independente Ou Hipop sempre crente É a lua cheia, mais uma ação noturna Aqui no S.E.M. a fazer música pura Sabes morcegos da noite a lançar maquetes para a rua Com o Rebel e o BX, os combateres da cultura Se não curtes o nosso som, ouve os conceitos do Gex Mano, fica na tua 8125 nas tuas trombas dura Em miúdo então deixa de fazer tanta asneira Pois com essas dicas pareces o Tony Carreira Tu ao pé de nós, não passas de um aprendiz Não destigues connosco que ainda te partimos o nariz Não te infiltres neste meio, pois aqui não tens convite Desconfio que as pano-meira andas a partir a pele do Dominique Obrigado por assistir!